Queridos amigos e irmãos, continuamos refletindo sobre a mensagem da paz do Papa Bento XVI. Bem-aventurados os construtores de paz. O Papa afirma que a paz não é um sonho, nem uma utopia. A paz é possível. Os nossos olhos devem ver em profundidade, sob a superfície das aparências e dos fenômenos, para poder vislumbrar uma realidade positiva que existe nos corações, pois cada homem é criado à imagem de Deus e chamado a crescer, contribuindo para a edificação de um mundo novo. Na realidade, através da encarnação do Filho e da redenção por Ele operada, o próprio Deus entrou na história e fez surgir uma nova criação e uma nova aliança entre Deus e o homem, oferecendo-nos a possibilidade de ter um coração novo e um espírito novo. Por este motivo, a Igreja está convencida de que urge um novo anúncio de Jesus Cristo, primeiro e principal fator do desenvolvimento integral dos povos e também da paz. na realidade, Jesus é a nossa paz, a nossa justiça, a nossa reconciliação. O construtor da paz, segundo a bem-aventurança de Jesus, é aquele que procura o bem do outro, o bem pleno da alma e do corpo, no tempo presente e na eternidade. A partir deste ensinamento, podemos deduzir que cada pessoa e cada comunidade religiosa, civil, educativa e cultural é chamada a trabalhar pela paz. Esta consiste principalmente na realização do bem comum das várias sociedades, primárias e intermédias, nacionais, internacionais e mundial. Por isso mesmo, podemos supor que os caminhos para a implementação do bem comum sejam também os caminhos que temos de seguir para se obter a paz. Caminho para a consecução do bem comum e da paz é, antes de mais nada, o respeito pela vida humana, considerada na multiplicidade dos seus aspectos, a começar da concepção, passando pelo seu desenvolvimento até o fim natural. Assim, os verdadeiros construtores da paz são aqueles que amam, defendem e promovem a vida humana em todas as suas dimensões, pessoal, comunitária e transcendente. A vida em plenitude é o ápice da paz. Quem deseja a paz não pode tolerar atentados e crimes contra a vida. O Papa diz que aqueles que não apreciam suficientemente o valor da vida humana, chegando a defender, por exemplo, a liberalização do aborto, talvez não se dêem conta de que, assim, estão propondo a realização de uma paz ilusória. A fuga das responsabilidades que deprecia a pessoa humana e, mais ainda, o assassinato de um ser humano indefeso e inocente nunca poderão gerar felicidade nem a paz. Na verdade, como se pode pensar em realizar a paz, o desenvolvimento integral dos povos, ou a própria salvaguarda do ambiente, sem estar tutelado o direito à vida dos mais frágeis, a começar pelos nascitouros? Qualquer lesão na vida, de modo especial na sua origem, provoca, inevitavelmente, danos irreparáveis ao desenvolvimento, à paz e ao ambiente. Também a estrutura natural do matrimônio, como união entre um homem e uma mulher, deve ser reconhecida e promovida contra as tentativas de tornar juridicamente equivalente a formas radicalmente diversas de união que, na realidade, a prejudicam e contribuem para a sua desestabilização, obscurecendo o seu caráter peculiar e a sua insubstituível função social. Estes princípios não são verdades de fé, nem uma mera derivação do direito à liberdade religiosa, mas estão inscritos na própria natureza humana, sendo reconhecíveis pela razão e, consequentemente, comuns a toda a humanidade. Por conseguinte, a ação da igreja para promovê-los não tem caráter confissional, mas dirige-se a todas as pessoas, independente da sua filiação religiosa. Tal ação é ainda mais necessária quando estes princípios são negados ou mal entendidos, porque isso constitui uma ofensa contra a verdade da pessoa humana, uma ferida grave infligida à justiça e à paz. Por isso, uma importante colaboração para a paz é dada também pelos ordenamentos jurídicos e à administração da justiça quando reconhecem o direito ao uso do princípio da objeção da consciência face a leis e medidas governamentais que atentam contra a dignidade humana, como o aborto e a eutanásia. Entre os direitos humanos basilares, mesmo para a vida pacífica dos povos, conta-se o direito dos indivíduos e comunidades à liberdade religiosa. Neste momento histórico, o Papa afirma que torna-se cada vez mais importante que este direito seja promovido, não só negativamente, como liberdade, por exemplo, de obrigações, equações, quanto à liberdade de escolher a própria religião. Mas também positivamente, nas várias articulações, como liberdade, por exemplo, para testemunhar a própria religião, para anunciar e comunicar a sua doutrina, para realizar atividades educativas de beneficência e de assistência que permitem aplicar os preceitos religiosos. Para existir e atuar como organismos sociais, estruturados de acordo com os princípios doutrinais e as finalidades institucionais que lhes são próprios. Infelizmente, diz o Papa, vão se multiplicando, mesmo em países de antiga tradição cristã, os episódios de intolerância religiosa, especialmente contra o cristianismo e aqueles que se limitam a usar os sinais identificadores da própria religião. O construtor da paz deve ter presente também que as ideologias do liberalismo radical e da tecnocracia insinuam, numa percentagem cada vez maior da opinião pública, a convicção de que o crescimento econômico se deve conseguir mesmo a custa da erosão da função social do Estado e das redes de solidariedade da sociedade civil, bem como dos direitos e deveres sociais. Ora, há que considerar, diz o Papa, que estes direitos e deveres são fundamentais para a plenarialização de outros, a começar pelos direitos civis e políticos. E entre os direitos e deveres sociais atualmente mais ameaçados, conta-se o direito ao trabalho. Isto é devido ao fato que se verifica cada vez mais de o trabalho e o justo reconhecimento do estatuto jurídico dos trabalhadores não serem adequadamente valorizados, porque o crescimento econômico dependeria sobretudo da liberdade total dos mercados. Aqui o Papa afirma que não só a dignidade do homem, mas também razões econômicas, sociais e políticas exigem que se continue a perseguir como prioritário o objetivo do acesso ao trabalho para todos ou da sua manutenção. Para se realizar este ambicioso objetivo é condição preliminar uma renovada apreciação do trabalho, fundada em princípios éticos e valores espirituais que revigore a sua concepção como bem fundamental para a pessoa, a família e a sociedade. A um tal bem corresponde um dever e um direito que exigem novas e usadas políticas de trabalho para todos. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.